Devido às medidas de isolamento social e as restrições sanitárias no combate à covid-19, diversas empresas se depararam com a necessidade de vender seus produtos e serviços no comércio digital para tentar superar a crise. Não foi à toa que o e-commerce registrou seu maior crescimento durante a pandemia do novo coronavírus. Só no primeiro trimestre de 2020, as vendas pela internet movimentaram mais de 38 bilhões de reais em todo o Brasil. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender como a expansão desse setor vem acontecendo, quais as mudanças que estão ocorrendo por conta da pandemia e as perspectivas de mercado para os próximos meses. Vem com a gente! Reflexo da pandemia, o e-commerce vem crescendo num ritmo acelerado. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em 2020, o Brasil registrou um aumento de 400% no número de lojas que entraram para o mercado digital. Isso significa dizer que, por mês, cerca de 50 mil estabelecimentos online foram abertos. Para falar sobre a evolução e o crescimento desse mercado, estão no estúdio comigo o diretor executivo do Instituto Fecomércio de Análises e Pesquisas, IFEC-RJ, João Gomes, e o especialista em comércio eletrônico e fundador da Convain Store, Luíde Sena. Oi, João! Oi, Luíde! João, você pode traduzir para a gente em números o que significou esse crescimento no Brasil do e-commerce? O crescimento foi bastante significativo. Já tinha uma tendência de aceleração nos últimos anos. Você pega uma trajetória de 2010 até 2019. O crescimento é significativo. Você avança quatro vezes, quatro vezes alguma coisa. O volume total, comparando os primeiros semestres, como a gente tem a data dessa comparabilidade, para essa comparação, então, o faturamento nesse período cresceu bastante. Só que em 2020, por conta dessas necessidades, por conta desse empurrão que foi a pandemia, que foi uma questão da sobrevivência, a gente observou o crescimento de 26 para 38 bilhões em termos de faturamento do e-commerce, falando aí de primeiro semestre. Então, um aumento de 12 bilhões de um ano para o outro, coisa que a gente teve ali, se a gente for comparar nesses anos que a gente fez a observação, foi de 2014 até 2019, esse crescimento de 12 bilhões. Então, em seis anos, a gente observou em um só, é um saldo bastante significativo, que envolveu mudança de comportamento. O consumidor envolveu adaptação por parte do empresário para a sobrevivência, principalmente aqueles de menor porte, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma mudança de paradigma. Muitos que ficavam relutantes em usar esse meio foram obrigados por uma questão de necessidade a entrar nesse mercado e com certeza não vão sair mais. Luíde, você pode explicar para a gente, fazer essa diferenciação dos vários tipos de e-commerce que a gente pode encontrar? Eu acho que os principais que a gente está mais acostumado são os e-commerce próprios, das grandes redes de varejo, isso gera um segmento muito forte, por exemplo, de moda, decoração, você já encontrava isso de forma muito fácil. O que a gente viu, tinha os intermediários, que eu chamo, que são os aplicativos de entrega, isso já vinha crescendo, é um modelo de negócio relativamente novo, que vem crescendo e, óbvio, na pandemia se expandiu rapidamente. E um segmento muito interessante que entrou no jogo, eu acho, nesse último ano, foi o pequeno comércio local, que no final a gente sabe que o comércio é o que move a economia, é onde emprega a maior parte da população, e a gente viu ele se renovando, eu queria depois falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vê o mercado de bairro, a padaria, o pet shop entrando no jogo, entrando e sendo mais um canal de venda para ele. Tem uma série de vantagens, uma série de outras coisas que eu queria falar um pouco depois, mas eu acho que esse movimento, principalmente, foi muito interessante e que aconteceu por causa da pandemia. No caso do Rio, do estado do Rio, a gente tinha um quantitativo bastante importante de empresários que ainda não tinham aderido a esse comércio digital. Como é que foi esse processo, João? E principalmente em relação às resistências, quais são as principais resistências para poder aderir a esse novo tipo de mercado, que já era tendência, que vocês já vinham estudando, e que várias iniciativas já buscavam também envolvê-los nessa mudança que estava acontecendo? Por parte do... Você tem ainda uma dificuldade de penetração, você vê que mesmo com a pandemia você teve ali mais de 40% dos empresários fluminenses que não desenvolveram nenhuma plataforma. Por outro lado, quase mais ou menos esse mesmo percentual já tinha alguma plataforma, alguma forma, como eu disse, alguma forma de venda, ali pelas redes sociais, etc. Não é uma coisa organizada com site ou marketplace, enfim. Mas de alguma forma ele já usava a rede. Mas o fato é que a gente, um quinto dos empresários fluminenses, que pegam 21,1%, desenvolveram a plataforma. Isso equivale aí pelo número da última rádio, que a gente tem depois do ano de 2019, mais ou menos ali 100 mil, mais de 100 mil empresas. Então, dentro desse contingente que a gente fala no setor do comércio, de serviço quase 400 mil empresas, a gente tem ali em torno de 100 mil empresas aderindo às redes, à parte da internet, alguma forma de venda por esse meio eletrônico, de alguma maneira, algum desenvolvimento de uma plataforma online ou uso de rede social, enfim. Algum caminho, como eu falei no início, para essa sobrevivência. Então, viram a necessidade de adotar algumas atitudes e com certeza vencer preconceitos passados por conta dessa necessidade. Uma das coisas que a gente percebe, quando a gente vê a migração para o mercado digital, é a necessidade de conhecer todo o processo. Não é só mais estar ali no balcão, vender o produto, mas ter todo um processo de atendimento, de monitoramento, para entender como esse produto vai chegar até o consumidor e como é que você pode fazer as devoluções, enfim, a parte toda de direitos do consumidor. Queria que você falasse, Luíde, um pouquinho sobre essa entrada dos pequenos. O que você percebeu de mudança nesse... Até no fato de aceitar melhor, estar dentro desse jogo, jogar esse jogo, entender como todo esse processo funciona. Você foi muito no ponto que é o mais tradicional, que são aqueles varejistas que vendem através de plataformas, que entregam à distância, vamos dizer assim, que usam alguma empresa de logística ou próprio Correios para entregar. Eu acho que isso é o tradicional, é o movimento que já vinha acontecendo. Eu acredito que tem muito material, eles estão muito bem assistidos nesse sentido, em adotar plataformas que já resolvem grande parte do problema deles. Então, esse ponto acho que estava bem resolvido. Eu queria muito falar da questão do comerciante local, do pequeno comércio local, que eu acho que é aí que está a grande virada de chave na transformação digital do Estado e das cidades. Então, assim, como o João falou, existe uma resistência, mesmo com pandemia, uma resistência, uma inércia muito grande em adotar plataformas digitais ou desenvolver a sua própria solução. Muito, assim, então, hoje a gente já tem... Eu costumo falar muito isso. Hoje a gente já tem tecnologia barata e disponível para viver, talvez, no futuro que a gente imagina que vai estar daqui a 20 anos. Isso já poderia estar acontecendo agora. Por que não acontece? É por causa de uma inércia, principalmente dos varejistas, do comerciante. Eu acho que o que falta ele enxergar é as vantagens que isso traz para o negócio dele. Ele acha que, putz, é um negócio que vai dar trabalho, eu não sei, não tem ninguém que me ajude. Não, tem empresas que podem ajudar nesse processo. Até a própria Convém tem uma parceria com a Fê Comércio, com o Sebrae, num processo de transformação digital. Que a gente vai falar no próximo bloco, você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Música 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 Música